Música Olá, eu sou Carla Batier e você acompanha a partir de agora o programa Por Dentro do Governo. A identidade jovem possibilita o acesso a eventos culturais e esportivos e também pode ser usada para viagens interestaduais de ônibus, trem ou barco. O secretário nacional de juventude, Assis Filho, respondeu algumas perguntas sobre o programa e a primeira é a da Aline, lá de São Paulo. Vamos dar uma olhada. Como conseguir desconto em viagens de ônibus? O secretário responde agora para a gente. As passagens interestaduais gratuitas previstas no artigo 32 do Estatuto da Juventude, a lei 12.852, ela prevê quatro passagens gratuitas, preenchidas essas duas vagas, outras duas pela metade do preço. É possível você comprar uma passagem do Estado da Bahia para São Paulo e já reservar o seu retorno? É possível sim. Você tem que comprar a passagem com três horas de antecedência e apresentar a sua identidade jovem acompanhada com documento oficial com foto. Não é possível passagens com a identidade jovem dentro de cada Estado, porque a garantia das passagens interestaduais gratuitas e com 50% de desconto estão previstas no Estatuto da Juventude. E a União só tem competência para legislar sobre transporte com relação de um Estado para o outro. Para que haja possibilidade de passagens interestaduais, de passagens gratuitas dentro de cada Estado, é necessário haver uma lei estadual em cada Estado do Brasil. E aí essa competência passa a ser nas assembleias legislativas de cada Estado. E olha, a ID Jovem funciona por meio de um aplicativo que pode ser baixado de graça no seu celular. A Adriana Oliveira pergunta como é feita a validação do acesso em eventos. Existem dois aplicativos relacionados à identidade jovem. A do usuário, que é o jovem de baixa renda. E existe um outro aplicativo que é do promotor de evento. Aquele proprietário do cinema, que faz a balada, que faz o show, o proprietário do circo. O governo federal não está apenas disponibilizando acesso à meia entrada com a identidade jovem. Ele também garante ao promotor de evento que somente os jovens que de fato têm requisito para ter acesso, possam ter. E aí esse aplicativo do empresário serve para validar o aplicativo à identidade jovem do usuário. É uma forma de garantir a legitimidade e combater a falsificação da identidade jovem no Brasil inteiro. E se você tem alguma dúvida sobre projetos ou ações do governo, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br Informe o nome, a cidade e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho